salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de configurações de tonagem aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai fazer a configuração dessa Lamborghini Centenário ontem durante as nossas lives da Twitch se você não me segue na Twitch o link está na descrição a gente atualizou a configuração desse carro e o pessoal disse que vale a pena trazer a configuração dela aqui para o canal porque ela tá andando muito eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei a configuração de tonagem a gente vai fazer alguns testes de desempenho lembrando se você é novo aqui no canal na descrição tem uma lista de dicas para você fazer a configuração de tonagem ver a lista de top carros do canal e muito mais então fica ligado no canal dá uma olhada na descrição se quiser correr comigo link da Twitch está na descrição também eu faço lives todos os dias a partir das oito e meia 840 então eu estou aqui na parte de configuração de tonagem eu vou começar aqui pela conversão troca de motor esse carro aqui a melhor opção motor original a gente já testou o motor verdor v12 racing só que o original dela tá andando muito esse carro aqui aqui já vem com o conjunto de transmissão dele já vem com tração nas quatro rodas muito bom de estabilidade principalmente para quem tá começando e que é um carro competitivo aqui na parte da aspiração a gente vai deixar original aqui na parte da aerodinâmica dá para ver que o carro não está com para-choque nem aerofólio do Forza porque esse carro já tem uma aderência muito boa para quem não sabe aerofólio e para-choque do Forza serve para o carro ter mais manobra aqui na parte dos pneus compostos de pneus eu estou utilizando o pneu de rali porque a gente coloca o pneu de rali o carro abaixo nível e mesmo ele abaixando o nível para quem viu aquele vídeo que tá na descrição na lista de dicas de configuração de tonagem o nível de aderência desse carro tá muito muito bom a 97 km por hora 1,28 a 193 1,52 1,50 1,28 e 1,30 são ótimos baseado no peso desse carro esse carro não é pesado eu achava que esse carro ia pesar uns 1.500 kg ele tá com 1.300 kg então tá muito bom 1.300 800 de potência tração nas quatro rodas aceleração GS lateral aqui você pode fazer outros carros da classe S1 com base nesses números largura de pneu dianteiro não vou colocar lembrando que a Lamborghini SV que eu trouxe o vídeo de configuração de tonagem dela aí no canal ela tá com largura de pneu dianteiro no máximo tá porque ela não atingiu a aderência ideal já esse carro aqui não precisa porque ele já atingiu a sua aderência a aderência ideal então a gente só vai colocar largura de pneu traseiro porque esse que não aumenta o nível do carro e a gente melhora ainda mais a aderência tamanho do pneu traseiro eu não vou colocar estilo de ar você tá vendo aqui já é original do carro conjunto de transmissão a embreagem que eu deixei original eu já testei essa aqui não não ficou legal para esse carro então deixa original transmissão eu coloquei essa transmissão aqui de seis marchas que reduz o peso do carro linha de de transmissão coloquei de corrida porque reduz bastante o peso diferencial a gente sempre coloca de corrida para a gente configurar o diferencial do carro aqui na plataforma e controle a única coisa que eu coloquei foi redução de peso porque o resto ele já vem tudo tá suspensão freio vento de corrida para esse carro e redução de peso no máximo agora a parte de motor entrada eu não coloquei coletor de admissão de corrida sistema de combustível não escapamento eu coloquei de corrida eixo de comando não válvulas eu coloquei de corrida cilindrada não pistões eu coloquei de corrida volante do motor eu também não coloquei então essas foram as peças que eu coloquei no carro lembrando que esse carro que a gente está focando ele na classe s1 para a gente manter o design dele exterior sem precisar colocar aerofólio do fosa nem para choque do fosa se for tentar levar esse carro para a classe s2 você vai ter colocar um pneu de corrida ou slick vai ter colocar para choque aerofólio do fosa não fica bonito e o carro não vai ser competitivo na classe s2 porque não tem nível para chegar até lá com muita competitividade eu já preferi na classe s1 a wd que tá andando muito muito bem agora eu vou entrar aqui na parte de configuração de tonagem para te mostrar o que eu coloquei no carro as alterações que eu fiz aqui de pressão de pneu tô vendo que a galera não tá utilizando pneu com a pressão muito baixa depois eu vou fazer alguns testes e trazer para você com vários é diferenças de pressão de pneu escala de marcha eu deixei dessa forma aqui tá eu coloquei 363 porque eu vi que esse carro consegue chegar nessa velocidade que dependendo da pista tá aqui na parte do alinhamento eu fiz o teste de de temperatura de pneus aí então ficou nessa configuração convergência padrão o cárcel eu deixo aqui 6,57 tá bom para estabilizador eu deixei nessa configuração lembrando que tem vídeo de configuração de donagem na descrição que te explica melhor tudo que eu fiz aqui no carro bolas eu deixei nessa configuração aqui deixa um pouquinho mais rígida geralmente eu deixo na casa de 80 altura do carro do carro no máximo amortecimento nessa configuração bem padrãozinha aerodinâmica como a gente não colocou para-choque nem aerofólio do fúzio não dá para gente fazer nada aqui na parte do freio sempre usa essa configuração diferencial tá bem padrão que esse carro anda muito muito bem com essa configuração lembrando que antes de você fazer alguma configuração do seu carro é bom você testar eu já tô te adiantando aqui porque eu já fiz aqueles testes antes que eu já mostrei em outros vídeos agora eu tô aqui no mapa para escolher algumas corridas para a gente fazer tem essa corrida aqui ó que tem um tempo do ford gt vamos ver se a gente consegue bater o tempo de sorte de ter aqui esse design que ficou legal na vida real tem esse design aqui eu vou ver se eu deixo o nome do cara que fez mas eu já expliquei como é muito fácil pegar design desse tipo aqui tá eu vou entrar aqui nessa pista a gente vai fazer o modo rivais para a gente testar o desempenho do carro eu vou buscar aqui na classe s1 o tempo que eu fiz com o ford gt eu aperto x aqui já caiu em cima do tempo esse ford gt que tá muito muito bom de aceleração vamos ver se a gente consegue ficar próximo desse tempo aqui vamos lá vamos tentar acompanhar aqui o ford gt mano assim como é que os caras vão conseguir chegar na tonalidade né dessa aqui né do design muito bonita essa cor gostei demais lá vamos ver se o ford gt tem aceleração braba né já esse carro que é um carro bom de reta então tem que saber a pista certa para você utilizar o carro né se você quer vai para uma pista com muita curva o ford gt é um carro muito bom pista de cheia de manobra ele vira muito bem agora esse aqui eu já acho que esse carro aqui é um carro bom para a pista de alta velocidade é muita reta curva que nessa curva aqui é uma curva de velocidade de repente ao começa a passar dos trezentos e quarenta e buscar no ford gt ó trezentos e cinquenta e agora bora 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 o ford gt ainda tá eu pode até acho que ele passa ainda o carro que tem uma retona braba só que esse carro que tem final viu esse carrinho aqui tem final também ó ó não para não esse carro aqui não para quase que eu sujo a volta ali velho olha a briga olha a briga bora bora nas curvas esse carro aqui é brabo né para a aceleração do bichão agora essa sequência de curva aqui é brabo aqui ó essa curva aqui é chata ó ai nas curvas o ford gt passa mal ai vai vaienser e vai bater Caraca Bateu o tempo do Ford GT Mano, top Esse carro aqui tá muito bom, velho Tá muito, muito bom Cara, tem essa pista aqui Que eu não sei nem se eu tenho um tempo aqui Vamos testar a nossa centenária nessa pista aqui Depois a gente vê se a gente faz um carro Que consegue bater o tempo dela aqui Vamos lá, deixa eu entrar aqui No modo rivais Classe S1 Aperta Y Deixa eu ver se eu tenho algum tempo aqui Tem, tem um tempo aqui de um RS Aqui de 2018 Porsche, vamos lá Essa pista aqui eu lembrei dela Descansado, dourado, uma coisa assim Ó Aceleração Ó o Porsche Os carros aqui da classe S1 Assim como no Horizon 4 Estão bem balanceados Os carros AWD Tomara que os desenvolvedores Traga pra gente mesmo O pessoal tá comentando Um modo online Onde a gente pode escolher Se vai ser tração traseira Ou AWD Pra gente andar com esses carros aqui Que eles estão bem Equilibrados Vamos lá Peraí, peraí, peraí Perdi a frenagem ali Mas eu ainda tô próximo dela Essa pista aqui é muito boa Bora Vamos ver se a aceleração desse carro aqui Consegue acompanhar O nosso Porsche Curva de alta aqui Também Essa curva aqui Já tem que frear Aqui a gente já conseguiu Acompanhar o Porsche Aqui Essa curva aqui Também Top Essa curva aqui Não tem necessidade De frear nessa sequência Mas eu Acabei freando ali Vacilei Mas, cara Nossa, mano Errei demais Aqui você vai conseguir Pegar esse carro meu aqui E você consegue bater esse tempo Você viu ali Que eu errei demais Mas eu tô impressionado Bati o tempo Desse Porsche aqui, velho Esse Porsche aí Eu bati o tempo De um tração traseira Que um dos seguidores Tinha feito o tempo aí Dá pra melhorar demais Esse tempo aí Cara, eu vou colocar Esse carro aqui Numa corrida de rua Vou fazer essa corrida aqui, ó Lago Blanco Vamos lá Bora entrar aqui Cadê rivais? Classe S1 Que é a classe do nosso carro, né? Deixa eu apertar o Y Aqui pra ver se eu tenho Um tempo nessa pista Tem um tempo aqui Ih, Ford GT 2005 Aí é brabo Vamos lá Provavelmente esse tempo Desse Ford GT aqui Deve ser tempo de É, modo online talvez, né? Que foi registrado Geralmente Quando você faz uma volta limpa, né? Não acho que não é Não é modo online não É aquelas corridas personalizadas Que eu faço em Fantasma, né? Geralmente Olha só o bichão Esses Esses tempos que a gente faz Com volta limpa, né? Sem bater em ninguém Sem pegar vácuo Eles ficam registrados aqui Quando a volta é limpa Provavelmente esse tempo aqui Foi só a gente Eu fiz com as corridas Que eu faço Durante as nossas lives Da Twitch Eu faço com os seguidores, tá? Se você não me segue Na Twitch Link Na descrição Meu Deus Errei feio aqui Podia ter Fez certinho a curva Mas eu tô vendo Que esse carro aqui Ele consegue Bater esse tempo aqui Tô confiante Com esse carro Curva de alta Aqui, ó Curva de alta Caraca Que top esse carro É um carrinho Que eu quase em vejo Ninguém andando com ele No online Reduzir ali Não precisava Agora que tá acabando A pista Que o Ford GT Ainda tá colado Nossa Ih, rapaz Complicou Tem uma curva ali Chata pra caramba 80% da corrida É agora A hora da verdade Ele errou Mas eu também Errei muito, hein Eu errei muito Também Se você quiser pegar E tentar bater Esses tempos aqui Você vai conseguir Bater fácil Né? Porque eu errei Bastante Tirei 200 milésimos Mas dá pra tirar Muito, muito mais E aí O que você achou Da nossa Lamborghini Lembrando que A configuração dela Tá compartilhada Pra quem quiser Só baixar Se você for comprar Algum jogo Não esqueça de comprar Com o meu link Na descrição Da Global Cards Beleza? Pra você dar uma ajuda Pra gente ir no canal Deixa o like Manda um salve Se não é inscrito Já se inscreva E até o próximo vídeo